Olá, estamos aqui na propriedade do doutor Gilberto, localizado na BR 364 no município de Jiparaná, estado de Rondônia. E nós temos por costume que quando recebemos uma visita, ele fazer uma declaração do que ele achou do projeto, dessa combinação de espécies, até mesmo para a gente corrigir alguns erros. Se a gente está num projeto, a gente tem uma visualização e as pessoas de fora conseguem enxergar alguns erros que a gente não conseguiu, e vamos aprimorando o projeto no futuro. E o Hugo aqui, professor lá em Cruzeiro do Sul, da Instituição de Ensino do Parque, irá fazer essa declaração do nosso projeto. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar acompanhando esse projeto, que não é um sistema que a gente consegue visualizar de forma fácil em todos os locais. A gente consegue observar muito em livros, imagens, palestras, mas vivenciar isso o dia todo em várias comunidades é diferente, a gente não consegue acompanhar esse sistema. Muitos acham que esse sistema é um sistema fácil de conduzir, é um fácil de implantar. Quando a gente observa esse mix de espécies, associação, a gente não sabe o tão complexo que é para conduzir, montar estratégias de estratos arbóreos diferentes aqui, sistemas radiculares explorando de forma diferenciada cada camada do solo. A questão do que o senhor comentou mesmo, das espécies, do controle das formigas, a época adequada. Então tudo isso tem um tempo de vivência, de experiência. Gostei muito de acompanhar, achei muito tudo interessante. Essa questão da ciclagem de nutrientes, observamos aqui mesmo, essa serra-pilheira aqui, sobre a superfície, mantendo a umidade do solo, a recuperação dessa área, as nascentes, visualizando a proteção. E o interessante é que aqui nós estamos observando não só a parte ambiental, temos a parte social e a parte econômica também dos sistemas que nós visitamos hoje. E cada sistema, se a gente for observar, ele pode ser implantado em diversas situações. também temos para a questão de criação pecuária, de culturas anuais. Mas, seu Pino, eu tenho a agradecer aqui a oportunidade. A questão de ajustes, é até difícil da gente fazer algum comentário, porque esses ajustes, você já foi comentando, que você foi realizando ao longo dos anos, com aquela questão da taxa de sucesso. Aqui eu obtive 30%, 40%, e você vai observando ao longo dos anos, qual é as mudanças que têm que ser realizadas. Gostei aqui da parte que ele se importa com essa questão técnica, do primeiro levantamento técnico da área, qual é a capacidade que a área tem, o que a área pode fornecer, o que você pode aumentar nessa área em questão da qualidade de fertilidade, quais são as espécies que podem interagir aqui nesse sistema, né seu Pino? Porque não é qualquer espécie, né? Não é fácil assim, o pessoal olha um sistema no livre e falar, ah, vou adotar o sistema tal aqui. Não, não tem muita coisa envolvida atrás, né? É a combinação, né? De várias espécies, madeiradas e não madeiradas. O que eu achei interessante da área aqui também, né? Porque quando a gente fala do sistema ambientalmente correto, esse é um sistema ambientalmente correto, né? Muita gente pode até criticar e falar, ah, mas, tem eucalipto, tem espécie exótica, né? Essa espécie agressiva e não sei o que, né? Aí a gente olha para um sistema desse, tem toda essa matéria orgânica, todas as sapalhadas, o objetivo não é recuperar a área degradada, então tá aí o objetivo, né? Uma área aí com dois anos, dois anos e meio, né? Não, aqui tem 17 meses. Ah, essa daqui tem 17 meses, a outra lá que é mais tempo. Então, onde que você encontra uma área com menos de dois anos, onde você já tá numa numa condição de um solo totalmente, já com toda essa palhada, essa serrapilheira, e com aquela produção de água que a gente observou. E a mescla, é onde você tem espécie só para a questão do comércio, para se vender, fechando todo esse entorno da bacia como um todo, né? Então, aquela floresta plantada que tá para lá, aqueles mognos que são um monocultivo, ele tá tendo toda a sua contribuição ambiental também, né? Então, ele tá ali ajudando a questão da chuva, diminuindo o impacto da gota de chuva, tá fazendo toda a absorção de água e tá contribuindo com a mina que tá aqui embaixo. Então, não é só em Alice passar uma cerca em volta de uma mina, que muita gente acha que isso vai resolver. se é 10, se é 50, se é 20 metros, essas leis ambientais, elas não resolvem muita coisa, né? Quando a gente fala na questão da recuperação em si, não é uma distância que tá na lei que vai dizer se eu tô certo ambientalmente ou não, e sim todo um sistema. Então, se aqui tivesse todo um pasto degradado aqui em cima, compactado de pé de boi, com certeza aquela mina não iria ter água, por mais que eu fizesse todo um sistema ali que volta daquela mina, porque todo sistema precisa de ter absorção de água. Aí a gente observa isso, muito evidente nessa área, onde você tem uma área onde tira recursos financeiros pra se manter e pra dar lucro, né? Porque a pessoa, nessa praia de ilusão, tem que ter dinheiro sim pra conseguir pagar suas contas e automaticamente também nós temos toda a área recuperada, assombreada, fresca. Já estamos aqui nos aproximando de 11 e meia da manhã, né? 10 e meia. 10 e meia? 10 e meia da manhã, estamos aqui com a temperatura dentro da área, uma área que nem era uma área tão fechada, né? Tem a temperatura aqui de 32 graus, então, com certeza lá fora, hoje cedo, às 9 da manhã, numa outra área exposta, estava 35 graus às 9 da manhã, já são 10 e meia, aqui dentro está 32 graus. Então, nas condições aqui de Rondônia, é muito favorável esse microclima que a gente tem numa área como essa. E lembrar que tem muito incentivo, assim, pelo menos, né? A gente observa incentivos nessa parte de implantação de SAFs, né? Questão de linha de financiamento, melhor dizendo, pra essas questões, né? E essa questão, que a agricultura de baixo carbono, que hoje, de um mundo de forma geral, olha pro Brasil e vê essa questão sempre, né? Qual é o sistema que está sendo implantado? Um projeto aqui introduz, batata, abacaxi, milho, melancia, tá? Em anos, primeiro ano, tudo isso aí, o agricultor pode adotar. Tem informações que você pode passar pra eles, né? Então, e essa questão da agricultura de baixo carbono, é esse aqui que nós estamos vendo, entendeu? Porque está sendo o quê? O carbono, né? O CO2, em vez de, diretamente para a atmosfera, está sendo incorporado no quê? Está sendo incorporado aqui, no tronco das árvores, essa serra-pileira. Então, o interessante desses sistemas é o quê? Que o carbono não seja, que não vá para o céu, né? Não vá para a atmosfera, melhor dizendo. Que esse carbono, ele fica aqui, ó, no solo, né? Então, esse sistema, o que é que ele faz? Incorpora o carbono no solo, nas espécies vegetais. E nós queremos que esse carbono fique por quê? Carbono é fonte de matéria orgânica, né? Matéria orgânica, se a gente for puxar, linkar, também nós temos o quê? Nutrientes. Isso aumenta a capacidade do solo, tá? Então, é esse sistema que a gente visa, né? E busca, né? Ok. Isso aí. Obrigado. Agradece aí. Agradece aí. Agradece aí. Agradece aí. Agradece aí. Tchau.